Bate, bate o coração que transcorre com o vento Em que eu apanho uma pequena semente que começa a crescer Os passos que iniciei naquele caminho Dá obstáculos para chegar a ti e abraçar-te Cruzando cada rota, com cuidado step by step Voltando a partir desse dia para outro lugar como este Aqueles fragmentos de luz estavam dos torcidos Mas tenho a sensação que finalmente algo mudou Tu foste aquele que me deu esta semente do amor É algo muito despacial para mim Como um doce de puro prazer E apenas encontrarás no meu coração secreto Seguindo,いつも,いつも,いつも Tanque a gacete o morro Tanque o morro da... Legenda Adriana Zanotto